A prática de atividade física é indispensável para uma boa saúde. E realizá-la ao ar livre traz diversos benefícios, tornando essa experiência física e mentalmente benéfica. A atividade física é importante por diversos motivos. Melhoria na qualidade de vida, no sono, saúde, como níveis de colesterol, diabetes. Melhoria na ajuda de tratamentos de ansiedade, transtornos mentais. Além também da qualidade dos benefícios estéticos, que não é o mais importante, mas vem como consequência. Segundo dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, a falta de atividade física pode causar doenças cardíacas, diabetes, obesidade, entre outras doenças não transmissíveis em 500 milhões de pessoas até 2030. Mas em Jacareí, há espaços abertos para práticas de atividade física e diversas iniciativas. Entre elas, temos o grupo Correria Jacareí. E quem nos fala mais sobre é o Valdeir, líder da equipe. O grupo Correria Jacareí é um grupo que se iniciou através de um WhatsApp, um grupo de WhatsApp, que a gente criou para marcar treinos e provas. Aí esse grupo foi ficando, foi se fortalecendo, foi um motivando o outro, e acabo criando um grupo de corrida, onde a gente agenda mensalmente os nossos treinos, a gente combina as nossas provas e a gente se organiza através desse grupo. Um motiva o outro, quando a gente está em grupo. Aí a gente está sempre envolvido com esportes, com treinamento, com atividade física. E tanto jovens quanto novos, esse é o principal benefício, é a saúde. Para quem quer começar a fazer uma atividade física, mas não se sente motivado a iniciar a prática sozinho, treinos com o grupo acontecem dias de terça e quinta-feira, com saída às 19h do estacionamento da Havan. E no Parque da Cidade, todo último domingo do mês, com concentração às 7h30. Eu recomendo para que todo mundo faça atividade física, a qual ela se sentir mais prazer. Tem corrida, tem caminhada, tem academia, tem crossfit, tem pilates. Tudo quanto é tipo de atividade física, que a pessoa se identificar, eu aconselho que faça de forma leve, que não seja um peso. Às vezes a pessoa não é da corrida e querer forçar a pessoa a correr, pode não ser tão prazeroso. Então, qual o esporte que você tiver afinidade, eu sugiro e aconselho que siga este caminho. Seja qual for o exercício escolhido, o importante é praticar frequentemente, com responsabilidade e cuidado para que não ocorra nenhuma lesão. Comece com um simples, alongamentos e caminhadas, e atividades que te agradam. Logo, você perceberá a diferença. Isso é importante, você fazer o que você gosta, onde você se sente melhor. E não precisa ser todos os dias, claro, se você tiver 20, 30 minutos diário, melhor. Mas se você conseguir duas vezes na semana, um tempinho, para fazer um pouquinho de atividade física, não importa o lugar. O importante é que você faça para ter uma melhora na sua qualidade de vida. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto